Salve, salve galera, eu sou o Nata E eu sou a Nath Vamos pra mais um vídeo do MHrap Tô bugando aqui, é porque eu tô emocionado com 5 mil e 100 Já tá no 5 mil e 100, cara, o bagulho tá voando O bagulho é foda, né? Não, o bagulho é... O bagulho tá voando Então vamos lá, vamos voar aqui nos vídeos pra vocês também Tipo o Sasuke do MHrap Izabusa Trap Vibe Do TK Raps Vamos reagir primeiro do TK Raps Que é um mais antiguinho aí Que é dia 30 de junho E vamos estar reagindo E depois o mais novo do MHrap Vamos que vamos, é play! Oi, eu sou o TK Escute as músicas do canal no Spotify E também nas outras plataformas digitais Link na descrição Pode escrever TK E o Zodin ficou com a Arte Onda e meu cabo E com a Edith Chama o Cid para o Beat Pra TK lançar o beat Eita! TK lançar o beat Meu, o bagulho tá foda, né? O MHrap O TK tá... Tá mandando! E aí? E aí? Que isso é bom. Ok. Aquela... Ai... Ai... Ah... Kirito, Kirito. Ah... 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 Uau... Ah... Gostei do vídeo, olha a letra E também tem que falar que o TK tem uma voz assim né, foda pra caralho Tem um novo aqui, um novo rap do Taos que ele lançou hoje Mas isso vamos deixar pra um próximo vídeo Vamos lá, tipo o Sasuke agora Falaram lá nas comunidades que tá foda hein, vamos ver se tá foda mesmo Play Ai, mega rap Cadê o tipo naranja? Sabe que eu sinto no bicho né, sim Sim, sim Ai Eu sou um advogado, dedo de menorzinho, tio, jujo de fogo e o tigre na mão Sendo ligado, cheio de marramento, porque eu sou periguloso, shinobi é raiz Fisa com o Nai, provo a shuriken tem substituição Eles invejam minha queca, ninguém cai, eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar a aprovação do meu pai, querer ser um ninja que nem meu irmão Alves estado, meu cães, e lá do sol certo, shinobi que pega a visão Meu tio e sete, kaká se joada, eu vou pegar os rios, devagar de bonzão Ninguém merece, nada, os capazes, só no minuto, todo no pano de alção Você nunca assustado, moleque medroso, passa essa fuma shuriken pra mim Sim Não Pessoal Não 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 Empilhe o ódio acima de ódio e ele vai ver como nós é sacai Só segura estilo raio, meu editor tá vibrando Eu já tava te esperando, Itachi até no cabelo Tô tipo o Tihra Sasuke, o Dukan no áudio Seu Sanin de Araque, Tidori Nagashi Mas que time de covarde, hoje eu paro Itachi Catum nesse baile, o Degara sabe que eu tô mudando de fase Time Itaki Squad, Guilherme de Raque Essa vai ser hard, bota fogo no Raikage Contra o 5K, Guilherme Néu Suzana é chave Tissumizu Kaze Kage E dando o sentio vacio Tengka Kare encfauje Sai daqui Kakache Eu vou bater nesse cara que quer ser Hokage Néu Ahn Eman Dori Númi Númi Mano, mano, sim! Que isso, M.H! Sem palavras Sem palavras Esse aqui, eu acho... Eu não sei se esse aqui supera o Ninja Descolado e Vibe Zabuza, né? Porque lá na comunidade comentaram, falaram, vocês comentaram lá, falaram que é um dos melhores do M.H. Rap, né? Na minha opinião, o Vibe Zabuza ainda tá ganhando, meu. Porque Vibe Zabuza é muito foda, velho. Não tem... Ficou bom, mas Vibe Zabuza pra mim ainda é o melhor do M.H. Rap. O que que tu achou? Ai, eu preferi o de Sasuke, né, gente? Ah, eu adorei o beat, Deus me... A letra... Ah, muito bom. Ele ficou, acho que, em cada trecho, sempre com o flow, né, mais rápido. Ficou, tipo, insano. E também não podemos desmerecer o do TKRaps. Ficou foda pra caralho, meu. Trap e Vibe do Zabuza, que ficou insano também. Se você gostou, cara, desse 2 em 1 aqui, insano, desse 2 em 1 trap, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que você achou. Seu comentário é muito bem-vindo e sempre vamos dar amém em todos os comentários, sempre é possível estar dando amém. E é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E ela queria mandar um salve pra alguém aí que... Galera, antes de terminar o vídeo, quero falar pra vocês, sigam a gente no Instagram, sigam no Instagram do canal. No Instagram do canal aqui, que é reaction6k. Sempre tô postando as thumbnail lá, antes de vir pro canal, só pra dar um suspense. Daí vocês vão estar ligados qual vídeo vai vir. Sigam ela no Instagram, que é natyunderline... Não sei o que, 19, alguma coisa lá. Sei lá, vai estar aí na descrição do vídeo, vocês sigam ela. Então, chamam ela lá, que ela tá respondendo algumas pessoas, sempre que possível ela vai conseguir responder. Já eu, vocês vão me seguir só pra me curtir minhas fotos, porque eu não respondo ninguém. Eu nunca tô muito online no Insta, mas quando nós crescer bastante aí... É. É, nós... é nós. Então, sigam ela, ela queria dar um salve pra alguém aí. Quero dar um salve, um beijo pro Leandro, né? Porque... É demais, é foda, meu! É isso aí, galera, estamos conseguindo... Galera, a gente... Fiquei muito feia! Só pra falar, a gente não é tão famoso assim, tá ligado? A gente só é umas pessoas humildes tentando crescer e conquistar uma placa de 100 mil inscritos pra chegar onde vários youtubers chegaram. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece demais. E, lembrando, sigam a gente no Instagram. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado, deixe seu likezão. E até o próximo vídeo. E eu fui. A gente foi. E aí, gente, foi.